Olá, boa noite. Empresário é morto a tiros em bar de Rio Largo. O pai da vítima afirma que ele fazia denúncias polêmicas contra políticos e membros do judiciário e dizia que estava sendo perseguido. Esse é um dos nossos destaques e você vai ver também. Familiares denunciam fuga de paciente do Hospital Portugal Ramalho e tem também uma denúncia de negligência contra o Hospital Universitário ao informar morte de idosa internada. Você confere a partir de agora no Jornal do Estado. Um conhecido empresário de Rio Largo foi morto a tiros dentro de um bar da cidade. No momento do crime, ele bebia com amigos. O empresário morreu no dia em que completaria 41 anos. Kleber Malaquias foi assassinado dentro deste bar que fica na avenida principal da Mata do Rolo, em Rio Largo. Ele frequentava sempre o local e estava bebendo com três amigos. Fizemos um levantamento, já tem aqui uma residência em frente ao local do crime que tem a câmara de monitoramento. Com certeza será solicitado também. Segundo a polícia, dois homens estavam sentados naquela mesa bebendo refrigerante. Eles chegaram 15 minutos antes dos disparos. Quando o empresário foi ao toalete, eles aproveitaram e um deles se levantou e fez os disparos lá mesmo, dentro do banheiro. Os amigos que bebiam com Kleber estavam no local e foram ouvidos pela polícia. Um deles falou com a nossa equipe, mas não quis aparecer. Ele contou que ouviu os tiros e que logo após os disparos, um carro preto saiu em alta velocidade do bar. Kleber Malaquias responde a vários processos na justiça. Os motivos? Calúnia, improbidade administrativa, crimes contra a honra e apropriação indébita. Era conhecido por diversas denúncias contra prefeitos e autoridades do judiciário. Kleber Malaquias, além de empresário, era atualmente assessor do prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves. Segundo o pai, segundo a própria família, disse que ele vinha relaxando no comportamento e andava só e circulava normalmente dentro de Rio Largo. Era uma figura polêmica aqui em Rio Largo. É, o Kleber, diversos áudios que circulavam nas redes sociais, ele fazia alguns áudios comprometedores, mas tudo isso com certeza a polícia judiciária vai investigar. Ele tinha muitos desafetos? Possivelmente, possivelmente. Bom, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Rio Largo, informou que a equipe está trabalhando para esclarecer o crime, mas que não poderia passar nenhuma informação por enquanto para não atrapalhar as investigações. Kleber era conhecido, como Estela disse aí no VT, por fazer denúncias polêmicas contra prefeitos e membros do Judiciário. Segundo o pai da vítima, isso gerou inimizades e a família temia que o pior acontecesse. O pai do empresário conta que o filho relatava ser perseguido. O seu filho relatava se estava sendo ameaçado ultimamente? Relatava. Relatava sempre, tinha perseguição, ele notava que tinha sempre gente, era um carro estranho, era um dele, talvez ele se afastava e tentou, eu nesse tempo, eu digo, meu filho, é melhor você sair, mas ele era uma teimosia, era muito teimoso, e nesse intervalo ele nunca saiu e continuou e achava, eu digo, meu filho, isso aí vem coisa pesada aí para você. Aconselhava ele de alguma forma porque ele fazia muitas denúncias consideradas polêmicas, então isso poderia de alguma forma acontecer. Nesse caso eu pedia por tudo, eu, a mãe, a família, as tias, tudo para ele se afastar, os amigos, né, mas pode que esse aqui mesmo, esse colega meu aqui, que pediu muito, o Kleber não é se sair fora disso, deixa isso para lá, viva diferente, deixa esse negócio para lá, mas ele é muito teimoso, ele achou que ajudando, estava aqui no nome dele, estava terminando o que terminou, em 41 anos, no dia do seu aniversário, foi assassinado, né. A família esperava, então, que um dia isso pudesse acontecer? Não, não adianta negar, né, que é o que pode se esperar, né, pelo que ele fazia, o pessoal que ele, a denúncia que ele fez contra esse povo, a senhora podia se esperar, gente pesada, né, da alta, né, política e de justiça, né, também, né. Mudando de assunto agora para um recado, sabe quem é que está fazendo aniversário? É a Estácio, que está fazendo 50 anos, e para comemorar, quem ganha o presente é você. Escuta essa, agora na Estácio, o estudante paga meia, novos alunos ganham 50% de bolsa no curso todinho, é graduação presencial ou digital pela metade do valor, gente. É como estudar 4 anos e pagar só 2, pagar meia em teatro e cinema, ok, mas pagar meia na faculdade, é show de bola, né, não? E tem mais, 70% de bolsa no primeiro semestre para cursos presenciais. É isso mesmo, graduação presencial com 70% de bolsa no primeiro semestre. É só entrar em estácio.br e se inscrever ou ligar para 0800 880 6767, então corre, que é por tempo limitado. Famíliares de um paciente que estava internado no Hospital Portugal Ramalho, denunciam que o homem fugiu do local. Os parentes ainda afirmam que houve negligência por parte da unidade de saúde. O Rogério da Silva, de 34 anos de idade, está desaparecido há 4 meses. Ele estava internado neste hospital psiquiátrico. Antes do fato ocorrido, ele já tinha ficado uns dois meses no Miguel Couto, né, e com 15 dias depois começou a voltar novamente os transtornos e acabamos internando no Portugal. Com a semana depois, nós recebemos a notícia de que ele tinha desaparecido do Hospital Portugal Ramalho. Vocês tentaram buscar informações junto ao hospital? O que é que eles informaram? No começo, né, eles não tinham nenhuma informação, não passavam informação. Eu perguntei aos seguranças, ninguém sabia. Conversava com as próprias pessoas do hospital. Eles não passavam aquelas informações que dessem certeza do que realmente tinha acontecido. E infelizmente ficou nisso. Procuramos a delegacia, naquele período entrou aquela questão da pandemia e a delegacia, ela não fez nenhuma atuação porque tinha que ser feita online. Tinha paralisado todo o processo e aí ficou. Nós saímos em busca, andamos aqui em Maceió, fomos em alguns municípios aqui do Barra de Santo Antônio, São Luís de Quintúnio, procurando para tentar uma informação e não conseguimos nenhuma informação do Jairo. Os problemas de saúde mental começaram a surgir quando o Jairo da Silva terminou o relacionamento com a esposa. Na realidade, no começo, estava tudo normal, certo? Só que daí, acho que depois da separação, daquele que ele teve com a esposa, começou a entrar em uma decadência. Acreditava nós que seria uma depressão, né? E agora, a lauda aí do próprio Miguel Couto, que disse que era um F29, tipo esquizofrenia, né? Que aparece depois dos 30 anos, quando a pessoa está adulta. A família já veio diversas vezes ao Hospital Público Portugal Ramalho. à procura de respostas pelo desaparecimento, mas até agora não obteve nenhuma informação. A insistência foi tão grande que conseguiu descobrir que Jairo da Silva conseguiu pular o muro e fugiu. Eu falei com a enfermeira lá no próprio hospital, ela estava de plantão, então ela me informou que ela viu que ele tinha fugido do hospital. Os vizinhos informaram que um paciente tinha pulado o muro. Foi quando ela estava em horário de retorno ao trabalho e ela avistou o Jairo falando com o vizinho, perguntando onde seria a porta de entrada do hospital. Então ela começou a gritar, chamou ele, ele não deu ouvido e saiu correndo, fugiu. A prima de Jairo acredita que ele possa estar voltando para o estado do Rio Grande do Sul, onde morou seis anos. Pois ele, em consciência, a intenção dele seria voltar até onde a esposa dele mora. Então eu acredito que ele deve estar em algum estado próximo, ou município, né, pelas condições físicas dele. Não acredito que ele possa estar muito longe, mas que ele tenha essa intenção. A assistente social do hospital conta que não tem como impedir a fuga de um paciente, mesmo tendo vários seguranças na unidade. Pois não. Primeiro é importante que a gente esclareça que o hospital psiquiátrico, ele não tem, consta no Ministério da Saúde que o paciente não pode ser mantido em cativeiro, né, logicamente que isso seria desumano. Então a gente não tem, não tem como colocar os pacientes ao lado dos demais, né. Nós não somos, como eu já disse, um presídio. E eles vivem, tem que socializar, tem que ir para o pátio, se socializar, tem que ir ao refeitório. Então a fuga realmente pode ocorrer, a gente não descarta essa possibilidade. E quando ocorre, quais são as medidas adotadas? É, existe um protocolo de fuga aqui no hospital. Assim que o paciente foge, que a gente é comunicada pelos técnicos de enfermagem, que estão acompanhando os pacientes na ala, a gente faz uma busca próxima aqui ao hospital. Nós solicitamos que o carro do hospital procure aqui nas imediações, o que é feito de imediato. Não tendo sucesso, né, a gente tem um protocolo de aguardar 24 horas, sendo o paciente maior e não compulsório. A gente espera o período de 24 horas para a gente fazer um boletim de ocorrência. E depois disso, a gente fica tentando também localizá-lo em outras instituições. Mesmo assim, a família de Jairo da Silva vai acionar a justiça e responsabilizar o hospital pelo desaparecimento. Nós iremos, sim, entrar com a ação na justiça para que o Estado responda e dê notícia e procure saber onde é que ele... A gente quer uma informação que eles tragam a verdade, né? Olha, a família de uma senhora internada no hospital universitário denuncia negligência por parte do HU ao repassar a notícia da morte da idosa. Um dos filhos conta que recebeu uma ligação do hospital às 6 horas da tarde informando que a mãe estava bem e se recuperando. Só que, na verdade, ela teria morrido uma hora antes. A família está indignada. O filho de Dona Maria Madalena, que morreu aos 65 anos, depois de ser internada no hospital universitário, diz que faltou respeito por parte do HU. Bruno conta que a mãe foi internada depois de três AVCs. Era hipertensa e diabética. A revolta da família foi por causa das duas ligações recebidas no mesmo dia pelo hospital. No dia 24, a médica me ligou às 18 horas e 5 minutos. Às 18 horas e 5 minutos, ela me ligou informando o quadro de saúde da minha mãe que estava bom, dizendo que o pulmãozinho dela estava boa, que as taxas tinham sido controladas, que ela estava no oxigênio, mas os pulmãozinhos dela estavam bem limpinhos e que, em breve, ela seria transferida novamente para a área de clínica médica do quarto andar. Quando eu cheguei do trabalho em casa, pela minha surpresa, eu recebi uma ligação às 19 horas e 20 minutos do hospital HU, da assistente social, informando para que eu comparecesse o mais rápido possível no hospital e procurasse o setor de psicologia do HU. Chegando lá, o filho de Dona Maria disse que esperou mais de duas horas para ser atendido. Consegui chegar no hospital às 19 horas e 40 minutos. O psicólogo do hospital, em si, veio me atender às 22 horas e 15 minutos. Então, fiquei aguardando todo esse tempo ansioso. Foi quando ele chegou, às 22 horas e 15 minutos, para dar a notícia que a minha mãe tinha falecido. O caso veio parar na delegacia do conjunto Eustáquio Gomes. A polícia registrou o boletim de ocorrência para tentar apurar o que aconteceu com Dona Maria Madalena e se houve negligência no atendimento à paciente. Nossa equipe conversou com o superintendente do hospital universitário sobre a denúncia. Cinco horas da tarde foi o horário onde a paciente entrou e que está registrado o óbito aqui. Se houve outra ligação, não está registrada. É possível que... Eu acho muito difícil que tenham ligado para a pessoa errada. Não sabemos, né? Ele explicou que a família de Dona Maria Madalena já sabia do estado grave dela. Além do AVC que teve, essa paciente chegou com um pique hipertensivo imenso, com a diabetes descompensada e com Covid. Então, foi uma sucessão de problemas com os quais nós recebemos a paciente aqui. O hospital sente muito pelo ocorrido e explica que a demora no atendimento foi por causa do risco de contaminação de pacientes com Covid e que protocolos têm que ser seguidos. O papel do hospital é salvar vidas e amenizar a dor, né? Infelizmente, às vezes, as pessoas nos agridem, mas a gente também faz parte, né? Faz parte do dia a dia. Então, tem denúncias que, às vezes, não procedem. A gente fica triste com isso, né? Então, quando a denúncia, inclusive, procede, a gente mesmo, nós próprios da direção, a gente manda apurar, encaminhar e encaminhar até para processo ético. fazemos isso o tempo todo, né? Então, nós não encobrimos as coisas aqui no hospital. No próximo bloco, a gente fala da prisão de um empresário alagoano acusado de abuso sexual. É daqui a pouco. E aí E aí E aí Vamos lá.